Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou estar fazendo mais uma receita com vocês. Então, com a chegada do frio, vamos hoje fazer uma sopa cremosa de moranga. Uma maravilhosa sopa para nos aquecer nesses dias frios. Então, vamos lá! O que eu vou precisar para essa sopa? 300 gramas de moranga kabuchá ou moranga japonesa, como conhecerem. 30 gramas de alho poró. O alho poró nosso é orgânico, colhido aqui da nossa horta. Retirei só a parte branca que eu vou estar utilizando. Tenho 30 gramas. 30 gramas de manteiga. 1 pau de canela. 500 ml de leite integral. 15 gramas de sal ou a gosto. Se você preferir menos sal ou mais sal, fica a seu critério. E pimenta do reino a gosto. Então, vamos dar início cortando essa moranga e descascando ela. Então, vou cortar com a ajuda de uma faca. Cuidado para não se machucarem. Sempre que for utilizar faca, tenha um cuidado maior. Vou estar cortando, descascando e retirando as sementes. Tenho aqui 500 gramas, mas eu vou trabalhar com 300 gramas. Depois que eu retirar a casca e a semente, vai me restar umas 300 gramas. Então, vou fazer isso. E na sequência, já vou começar refogando o alho poró e cozinhando esta moranga no leite. Essa sopa fica maravilhosa. Você pode servir ela dentro daqueles pães italianos. Tem a receita no canal Sobrevivência e Terapia, do pão italiano. Que, por sinal, essa sopa também eu sirvo ela no restaurante onde eu trabalho. Dentro daqueles pães, que também faço lá no restaurante. Então, por isso, estou mostrando para vocês essa receita, sem nenhum truque, sem nenhum mistério. O passo a passo de como fazer uma maravilhosa sopa cremosa de moranga cabutiá. Então, vou descascar e já volto para mostrar para vocês o próximo passo. Então, aqui eu vou picar o meu alho, grosseiramente, 30 gramas. A moranga já está cortada, deu 300 gramas, 308 na verdade. E esse alho eu vou levar ao fogão para refogar ele nessa manteiga. Então, 30 gramas de manteiga, 30 gramas de alho. Vamos lá para o fogão. Então, uma panela, vou colocar as 30 gramas de manteiga. Deixo ela deleter, panela aquecida. E aí, vou colocar o alho-coró para refogar. É bem rápida essa sopa e fica uma maravilha. Vocês podem fazer, que eu garanto que fica muito bom. Deixo dar uma leve refogada. E, na sequência, já vou entrar com a moranga. Moranga, o leite e o pauzinho de canela que cozinha junto com a moranga. Tá? Saborizar essa sopa. Então, é super rápido. Rápido mesmo. Você pode estar fazendo com aquele jantar. E fica muito bom como uma entrada. Ou mesmo como uma refeição principal. Feito isso, já vou colocar o pau de canela. E o leite. E agora, vou deixar cozinhar até amolecer a moranga. Aí, o tempo é de acordo com o seu fogão. Mas, em média, o meu fogão aqui vai demorar uns 10 a 12 minutinhos. Porque a moranga cozinha rápido. Então, aqui, pessoal. Olha, a minha moranga já está cozida. Já está desmanchando. E ela ferveu por 10 minutos. Então, conforme eu falei, a moranga cozinha super rápido. Então, se eu amassar, eu consigo fazer um purêzinho dela. Agora, eu vou colocar, então, um pouquinho de pimenta. Pimenta a gosto. Se você gosta de mais, coloca mais. Se gosta de menos ou não gosta, não coloca. E vou colocar o sal. Eu separei aqui 15 gramas de sal. Mas, aí, você vai colocando e você vai provando. Para não ficar demais. Tem pessoas que também não podem ter muito sal. Então, sempre tem que levar em conta isso. Mas, a moranga é doce. Então, precisa sempre um pouquinho mais de sal. Agora, eu vou levar no liquidificador. Vou retirar o pau da canela, que está aqui, que ferveu junto. E vou liquidificar. E a nossa sopa está pronta para ser servida. Então, aqui, pessoal, a nossa sopa está pronta. Olha a consistência deste creme de moranga. Essa quantidade, você serve dois pratos, tá? Vou colocar um aqui para vocês verem. Olha a consistência desta sopa. Ela fica aveludada por causa do leite. Então, o sabor dela é muito gostoso. Quem conhece, sabe o que eu estou falando. Quem não conhece, faça, prove e depois me compre. Então, olha que sopa linda. É uma refeição de dar água na boca. Para quem gosta de sopa, para nos aquecer agora nesses dias frios, vale muito a pena fazer. Se você tem o pão italiano, sirva essa sopa no pão, que também vai ser o maior sucesso. Então, pessoal, por hoje era isso. Essa receita rápida, fácil, que você pode estar fazendo na sua casa. Convido vocês, mais uma vez, para visitarem o canal Sobrevivência e Terapia. Visitam, se inscrevam, curtam, compartilham e não esqueçam de acionar o sininho. E desta forma, diariamente, vocês serão avisados de um novo vídeo. Também temos a página. É só procurar pelo mesmo nome, Sobrevivência e Terapia, nos seguir, que não tem custo nenhum. E vocês vão ter acesso a todas as receitas. Bem fácil, bem simples. As nossas receitas são receitas que a gente faz para que todo mundo consiga fazer em suas próprias casas. Receitas que eu uso no meu dia a dia, na minha casa. Então, agora eu estou dividindo todas essas receitas com vocês. Que no decorrer de muitos anos de vida de cozinha, eu fui aprendendo, eu fui fazendo. E agora estou dividindo com vocês. Então, até o próximo. Ficam com Deus e um beijo no coração de vocês. Ficam com Deus. Obrigado.